É, sem dúvida alguma, a soberana graça de Deus que nos dá a oportunidade de estar juntos novamente aqui no programa Fé Perfeita, apresentado pelo pastor César Augusto. Nós desejamos a todos um grande xalom, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita integridade. Que Deus abençoe sua vida em todos os aspectos. Este é o desejo e o único objetivo de estarmos aqui. É para levar boas novas até a sua vida. É o evangelho na sua íntegra. É a palavra de Deus sem ser adicionada nem subtraída. É a Bíblia na sua interesa. Muito bem. Eu quero dizer que nós vamos ter daqui a pouco um hino, vamos ter a leitura da Bíblia. E no final deste programa, o momento da hora da libertação dos milagres. A oração da fé com o seu efeito poderosíssimo para levantar, salvar, transformar vidas de todos aqueles que buscam e esperam em Deus a sua recompensa. Então, nós vamos agora pedir a você que está em casa, que nos dá esta honra de estar na nossa companhia, para você telefonar, ligar, comunicar a algum parente, amigo, irmão da sua igreja, para que possa divulgar este programa e isso se tornar uma rede de bênção na vida de todos os que, nesta hora, vivem este momento. Vamos ter um intervalozinho enquanto o hino é apresentado e você liga para os seus contatos e nós voltamos após o hino com a leitura da Bíblia Sagrada. Amém. 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 Me viste ainda em fome decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim Eu quero cada vez menos de mim Mas de Ti preenche o que faltar Me fazes transbordar Retira, Pai, de mim aquilo que não Te agrada Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E quem vindo sejas sempre o maior Muito bem, então aqui estamos de volta E quero dizer a você que quero falar um pouco sobre pesca milagrosa Eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo aqui neste canal para falar que a Bíblia é um livro de milagres Tudo que nós temos na Bíblia são relatos milagrosos Guerras em que eram impossíveis serem vencidas Milagrosamente são vencidas Gigantes que desafiam caem por terra Buralhas enormes são derrubadas Mar é aberto Ei, uma arca sem leme, sem portas nas suas laterais, tudo fechado, sem janelas Sobrevive quarenta dias e quarenta noites, um dilúvio intenso Homem como eu e você, orando, fechando os céus, abrindo os céus São relatos extraordinários contidos na Bíblia Uma nação sem recursos, sem capacidade, sem armamento Enfrenta nove nações poderosas na terra de Canaã Expulsa seus moradores e fica Fica ali a sua bandeira e se estabelece como povo eleito de Deus Você já viu milagres acontecer na sua vida? Deus já fez alguma coisa milagrosa por você? Se não fez, quer fazer E se já fez, quer repetir novamente Este é um ano que eu anuncio milagres extraordinários Na vida de muitos daqueles que tomam uma decisão de crer Isto se torna uma grande realidade Nós temos no Evangelho de João No seu último capítulo, no capítulo 21 O relato de uma pesca milagrosa Esta pesca milagrosa, ela acontece quando Pedro resolve voltar a pescar Depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo Então Pedro, decepcionado porque o Cristo, o Mestre, o Líder havia morrido Então ele resolve dizer para os colegas Eu vou voltar a pescar Então eles disseram, nós também vamos contigo E quando eles foram, pescaram Eram habilidosos pescadores por longos anos em suas vidas Naquela noite, a noite não era para peixe Não conseguiram pegar absolutamente nada Isto é o que registra João no seu capítulo 5 Então Jesus aparece na praia Logo pela manhã Jesus aparece na praia E pergunta para eles Vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, não Que coisa, hein? Não ter nada nem para comer Imagine só a condição destes homens Então ele disse Lançai a rede do lado direito do barco e achareis Lançaram, pois, e já não podiam tirar a rede pela multidão de peixes Então aquele discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro, é o Senhor E quando Simão Pedro viu que era o Senhor Singiu-se, pois, com a sua túnica Pois estava nu E lançou-se no mar E os outros discípulos foram com o barco Porque não estavam distantes da terra Senão que duzentos côvados Levando a rede cheia de peixes Olha só que maravilha Logo que desceram para a terra Viram ali brasas E um peixe posto em cima E pão Disse-lhe Jesus Trazei dos peixes que agora apanhastes Simão Pedro singiu, subiu E puxou a rede para a terra Cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E sendo tantos Não se rompeu a rede Disse-lhe Jesus Vinde e comei E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes Quem és tu? Sabendo que era o Senhor Esta pesca milagrosa Não é a mesma pesca milagrosa Que aconteceu e que foi relatada pelo evangelista Lucas Não é a mesma Lucas no seu capítulo 5 Do verso 1 ao verso 11 Ele relata também da primeira pesca milagrosa Esta já era a segunda vez A primeira pesca milagrosa Aconteceu de Jesus ocupar dois barcos Não havia apenas um barco Lá havia muitos barcos E Jesus chamou aqueles que estavam com aqueles dois barcos Inclusive um era do próprio Simão Pedro A segunda diferença nesta pescaria É que Não se relata a quantidade de peixes Que foram apanhadas Na primeira vez A outra diferença é Que as redes começaram a rasgar E A última das grandes diferenças Que faz diferença Entre uma e outra pescaria É que os barcos Quase foram a pique E no entanto Na segunda pesca milagrosa As redes não se romperam Nós temos aqui A contabilidade Dos peixes que foram apanhados Que eram grandes E era um número de 153 grandes peixes Dentro de uma rede Não havia lá muitos barcos Mas havia um só barco Então eu quero aproveitar neste momento Para dizer Que quando Jesus faz um milagre na sua vida Você pode ter certeza Que em algum momento Ele vai replicar este milagre Eu não sei se você entende Mas é assim O Deus que curou Uma enfermidade tua Vai curar Todas as outras Que aparecerem O Deus que resolveu Um problema Através da sua oração Resolverá Todos os problemas Que você tiver na vida Um Deus que te ajudou Numa dificuldade financeira Ele vai replicar isto Na tua vida Não sei se isto te alegra Mas a mim Me faz rejubilar o coração De saber Que eu tenho um Deus Provedor Que na hora da necessidade Ele é socorro presente Na angústia O evangelista Lucas Disse que O primeiro milagre Acontecera Antes da crucificação de Cristo Ele não tinha ainda sido crucificado Ele não tinha sido preso Ele não tinha morrido Ele simplesmente Disse aos discípulos Que estavam pescando Para lançar a rede No alto mar E eles lançaram Depois de terem dito a ele Nós trabalhamos a noite toda E não apanhamos nada Mas porque o Senhor Tem mandado Segundo a tua palavra Nós faremos Nós lançaremos a rede O sucesso era tão grande Que era quase inexplicável A alegria do coração Daquele povo Era imensurável Eu quero dizer a você Mais uma vez Este Jesus da Bíblia Não é um Jesus histórico Ele é um Jesus Que é o mesmo ontem Hoje e para sempre Ele é o que sempre foi E ele é o que sempre será O único O todo poderoso O criador O que governa o universo Não há com ele Uma segunda Ou uma terceira Pessoa na divindade Ele disse Vede agora Que eu sou E mais nenhum Deus comigo Eu saro Eu mato Eu dou vida Ele faz o que ele quer fazer Ele é o todo poderoso O soberano O príncipe dos reis da terra Aquele que foi morto E reviveu Este é Jesus Nazareno Este é Deus Feito Em carne humana Eu quero lembrar Que este Jesus Ele sempre esteve Na praia Da tua vida Ele não está mais Na praia das galiléias Ele está na praia Da tua vida E quando ele está Na praia Você muitas vezes Não conhece Nem reconhece Que é ele Que na hora da dificuldade Quando você trabalhar E trabalhar E não conseguir Êxito Ele estará Sempre ali Para abrir uma porta E te dar uma oportunidade Na primeira pesca milagrosa Nos é relatado Que eles vão Para o alto mar Lançam a rede Porque eles haviam Emprestado O barco Para Jesus Eu queria só lembrar Quando você faz Qualquer coisa Que agrade a Deus Tenha certeza Deus não ficará Devendo aquele favor Para você Ele fará uma coisa Muito maior Do que você fez Apenas para Compensar você E aqui tinha eles Emprestado um barco Para Jesus Jesus disse O seu sermão Quando terminou De dizer o sermão Disse agora Podem fazer Rumo A águas Profundas Então quando eles Navegaram Ele mandou Lançar a rede E a rede voltou Cheia de muitos Peixes Veja só A diferença É que aqui Neste primeiro Milagre As redes Quase se rompiam E os barcos Quase afundavam Ou seja Eles não Estavam prontos Para receber O que estava Por vir Pela frente Pela frente As redes Quase rompiam Ou seja Você quase Não suporta O tamanho Da pressão O teu barco Quase afunda Ou seja A tua vida Quase se desmorona Você não Você não está pronto Para receber Grandes coisas De Deus Você é necessário Parece viver De migalhas E de misérias Porque você Não pode crescer Porque você Não está Habilitado Para ver Sinais E grandes Maravilhas Porque você Se tornaria Uma pessoa Indolente Rebelde Presunçosa Orgulhosa E Deus Quer que você Seja humilde E que tenha Estrutura E que organize A sua vida Para receber O que ele tem Para te dar Eu quero dizer A você Nesta mensagem Deste programa Que Deus Quer fazer Na tua vida Coisas Extraordinárias E que este ano De dois mil e vinte e quatro É um ano De bênçãos Extraordinárias E que Deus Quer fazer Com você É transcender As coisas É fazer Números Se tornar Exponenciais Na sua vida Não é mais Fazer uma Adição E aumentar Somando Somando Mas é multiplicando Multiplicando Até que você Alcance a plenitude Então Preste atenção Que nesta hora Quando as redes Quase se rompem E vão se rasgando E os barcos Quase afundando É exatamente A falta De preparação Que não há Na vida Das pessoas Para que Deus Possa Abençoá-las Eu quero Lhe afirmar Que Deus Quer operar Na sua vida De maneira Grande e poderosa Que Deus Quer repetir Milagres Na sua vida Então aqui No primeiro milagre Era apenas Para ter Um despertamento Para eles Entenderem Que era necessário Agora Depois disso Começarem Uma vida De organização A Bíblia A Bíblia diz Que os passos De um homem Justo São ordenados Pelo Senhor E a própria Bíblia Diz Que aquele Que ordena A sua vida É abençoado Por Deus Então é necessário Que a tua vida Esteja em ordem Que você saiba Como administrar Que você saiba Como cuidar Do seu corpo Que você saiba Ser um pai De família Um homem Uma dama Uma mulher De verdade Para que Deus Possa fazer Milagres Para você Porque caso Contrário Você se rompe Quantos Quantos Que não podem Receber Uma pequena Ajuda de Deus Que já se tornam Importantes Que já mudam A sua maneira De vestir De falar O bairro O seu espírito Orgulhoso Se manifesta Por quê? Porque não estão Prontos Para as vitórias Não estão prontos Para as bênçãos Estão ainda Com o barco Afundando E com as redes Se rompendo Mas o salmista Diz que é aquele Que ordena A sua vida Então está na hora De você ter Uma família Organizada E ter Um trabalho Responsável Que você saiba Cuidar De cada coisa Que Deus colocou Nas suas mãos Para ser Apenas Administrada Por você Você já pensou Que o homem Aqui Não possui Nada Que ele é Um passageiro Que ele vem Nu E que vai sair Da terra Sem levar Coisa nenhuma Mas que Deus Acrescenta Na vida dele Para que ele Possa administrar E administrar É um segredo Para que ele Possa Não apenas Usufruir Mas abençoar A outras Pessoas Que convivem Com ele Então Ai dos pobres Se não fossem Os ricos Para dar Trabalho Para eles Ai da mãe De família Que não tem Uma vida Organizada Que não sabe Ser uma esposa Responsável Que não sabe Bem cuidar Da sua casa Dos seus filhos E do seu marido Ai do homem Que não sabe Ser homem Que é um desmantelado Que é um irresponsável Que é um Que a mulher Se dirige a ele De qualquer maneira Que não tem Autoridade Sobre os seus filhos Deus não pode Abençoar Ai daquele Que se dizendo Cristão Porque ganhou Um dinheirinho Na vida Abandona os cultos Abandona a fé Abandona a responsabilidade Com Deus E diz Agora eu vou passear Gastar meu dinheiro E fazer as coisas Que eu desejei Fazer na vida Você não está pronto Para ser abençoado Mas quero dizer a você Você que é fiel Você que está procurando Ter uma vida correta Organizar sua vida Quero lhe dizer Com todo o coração Que Deus quer replicar As bênçãos da sua vida Eu tenho experiência Do que estou falando Muitas foram as vezes Que Deus já me socorreu Respondendo minhas orações Por saúde Por finanças Por vida conjugal São inúmeras coisas E eu quero dizer Que isto me faz ser Mais humilde Mais confiado em Deus E mais preparado Para receber As coisas maiores Eu estou aqui Afirmando Que Deus quer fazer Na sua vida Este ano Coisas grandes Mas quanto de organização Você tem na sua vida É você disciplinado É você guardadores De princípios Ou você não cuida De nada E faz as coisas De qualquer maneira É assim que a Bíblia diz Se você não tem cuidado Da sua casa Da sua própria existência Você terá cuidado Da casa de Deus Então estes homens Aqui no capítulo 21 Tinha uma vida Completamente diferente Daqueles que estavam lá No capítulo Cinco do Evangelho de Lucas Aqueles eram desorganizados Estes aqui Para você ver Aqui estavam eles Preparados Para receber a bênção Aqui estavam eles Tão organizados Que quando tiraram os peixes Tiveram o cuidado De contar um por um Cento e cinquenta e três Grandes peixes Quantos foram lá Não sabemos Sabemos apenas Que Deus fez Mas que eles não estavam Preparados Dentro da organização Para receber mais de Deus Eu quero neste programa Dizer a você Que Deus quer abençoar Sua vida Exponencialmente Exponencialmente Não é somar Dois mais dois Exponencialmente É multiplicar Sobre a sua vida Aquilo que ele já fez Então se ele já te curou Haverá Olha Infinidade de vezes Que ele vai te curar Se ele já resolveu Algum problema financeiro Abriu alguma porta Resolveu Alguma causa na justiça Ele vai fazer isto Muito maior Se você Tem uma vida E uma família Organizada Você está abrindo A porta da sua casa Para receber de Deus O que você não é capaz De imaginar Então eles estavam Não era mais Em dois barcos Porque precisamos Precisamos de ter Uma família Uma igreja Uma nação Um povo Com um só coração Todos juntos No mesmo barco Quer dizer Estamos no mesmo Companheirismo Com o mesmo Com o mesmo sentimento Com a mesma visão Com o mesmo desejo De ser ajudados Dentro do mesmo barco O barco não se rompe Mas barcos divididos Jesus disse O reino dividido Não subsiste Quando um homem Não está bem Com a sua mulher Aquela casa Não subsiste Quando pais e filhos Não se entendem Este lar Não subsiste Quando uma empresa Não está bem Entre seus funcionários E o dono Aquilo ali Está prestes a ruir Quando uma igreja Não está unificada Em um só corpo Aquela igreja Está pronta A sofrer divisões Divisões E chegar a falência Precisamos de uma só fé De um só coração De um só maneira de viver Precisamos organizar Nossas vidas Para que Deus possa Abrir o céu E nos abençoar Sem medidas Precisamos ser Não apenas Um mais um Pois a Bíblia diz Que um homem Perseguiria mil Mas que dois homens Veja Não é a soma De um mais um Que dois homens Perseguiriam a dez mil As bênçãos São multiplicadas Sem limites Então quando chegamos Aqui no capítulo 21 Nós vimos que as redes Não se rompem Você é fiel Você não muda O seu comportamento Porque Deus te colocou Na sua mão Mais algum dinheiro Mais alguma coisa Para acrescentar E melhorar A sua qualidade de vida Mas você é mais agradecido Sabendo A vida vem de Deus A respiração Vem de Deus A oportunidade Vem de Deus É ele que cuida Porque Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer Sem Deus Nós não somos nada Deus quer te abençoar Deus quer tirar você Da condição em que você está E fazer com que O que aconteceu Na pesca milagrosa Repita-se na sua vida O que aconteceu Na minha vida Inúmeras vezes Eu reparto com você Aqui nesta manhã Eu reparto com a sua família Eu libero Pelo poder do nome de Jesus Esta bênção Para o seu lar Para a sua saúde Para os seus negócios Não quer você ser abençoado Por Deus Mas o que você fará Com as bênçãos Que Deus está dando a você Será que você será Uma pessoa agradecida E que através de você Isto será multiplicado Na vida de outros Ou morrerá aí E você será um ingrato Um mundano Um desobediente Tudo isto É o que nós temos Oportunidade de ser Quando nós Não reconhecemos Que tudo Na nossa vida Devemos Ao Senhor Toda a boa dádiva Todo o presente Vem do Pai das luzes Que ele abençoe Sua vida Que ele multiplique As bênçãos Na sua vida E que você tenha Uma vida Organizada Adiante do Senhor Agora Dentro deste programa Eu posso chamar você Para orar Para pedir a Deus Para que multiplique Nas suas vidas Nas vossas vidas As bênçãos Que ele prometeu Que faria Vamos orar Pai Eu sei que há pessoas Necessitadas Aflidas Eu sei que há pessoas Precisando De um salvador Eu sei que há pessoas Precisando De uma transformação Precisando De colocar Os pés No chão Precisando De entender Que nada Que fizemos Aqui Foi por nossa Capacidade Porque a nossa Capacidade Vem do Senhor Eu oro Que as bênçãos Que estamos Pregando Que viria Sobre o povo Possa estar Na vida E na família De cada um Que enfermos Sejam curados Aos milhares Que demônios Sejam expulsos Legiões Sobre legiões Que a bênção Do nome de Jesus Transforme A vida Das pessoas Em vida De gente Fracassado Desorganizado Para vencedores E vitoriosos Em Cristo Eu peço Senhor Resolva Os problemas E cura As doenças E transforme A vida Do povo Para a glória Do teu nome Oramos Amém É uma pena É uma pena Que o meu tempo Acabou Mas convido Você Para continuar Comigo Através Escrevendo-se No meu canal No Instagram Pastor César Augusto Ou no meu canal No Youtube Pastor César Augusto Ou se também Escrevendo Nosso canal Da fé Perfeita Para participar De todos Os nossos Eventos Minha gratidão Em nome de Jesus Pela sua vida Deus te abençoe Amém